O assalto aconteceu na Volta Redonda, próxima à Igreja Assembleia de Deus, por volta das 7 horas da noite. Dois homens estavam numa motocicleta quando abordaram e atiraram contra a vítima que logo foi trazida para a UPA. Até o fechamento da matéria, o nome da vítima ainda não tinha sido identificada. Nós fomos acionados via copom que havia ocorrido um assalto, certo? E que a vítima supostamente teria reagido ao assalto e foi alvejado com um tiro na cabeça. Então de imediato nós deslocamos as viaturas, fizemos o perímetro do ocorrido, a vítima foi socorrida aqui no SAMU, nós vimos quais as informações. Em seguida, dois homens foram abordados pela equipe da Força Tática, mas a arma não foi encontrada com suspeitos e foram liberados devido à lei eleitoral, que determina que nenhum eleitor possa ser preso ou detido, a não ser em flagrante ou em cumprimento de sentença criminal. E nesse deslocamento nós nos deparamos com dois elementos numa moto, em atitude suspeita. Então nós resolvemos abordá-los, eles empreenderam fuga, nós fizemos um acompanhamento tático normal, só que os mesmos dispensaram uma suposta arma aqui no matagal, aqui próximo à UPA. Se a arma não foi encontrada, como é que vai ser feito o processo? Pela questão do período eleitoral, nós só podemos prender em flagrante de delito.